Muitos querem por Jesus Com seus próprios ideais Acham que estão seguindo Mas engana esses tais Pensam que é muito fácil Não se vai de qualquer jeito Tira seu parque pesado O caminho é muito estreito Pra seguir a Jesus Cristo Tem que ser obediente A sua santa doutrina Quem te deixa competente Ele pode aliviar A sua carga pesada Assim você pode ir Até o fim da jornada Tira o fardo da mentira E também da falsidade Não engane a si mesmo Sempre falando a verdade Cada dia corrigindo Evitando a vaidade Se quer ir com Jesus Cristo Põe a vida em santidade Pra seguir a Jesus Cristo Tem que ser obediente A sua santa doutrina Que te deixa competente Ele pode aliviar A sua carga pesada Assim você pode ir Até o fim da jornada Até o fim da jornada